Admiro o senhor coronel da Polícia Militar não deixar a gente fazer o nosso trabalho É isso mesmo, né? Pode falar à vontade Pode falar à vontade Você pode falar à vontade, tá? Pode me botar Agora estou escondido aqui Amanhã eu vou estar nesse 60 que está indo amanhã A viatura da Polícia Rodoviária Federal Escondida atrás da Rodoviária Aqui é a marginal Olha só, aqui é a marginal E aqui a viatura da Polícia Rodoviária Federal E ali dentro do mato, ali O Policial Rodoviário multando as pessoas que estão em certa velocidade O que ele deve fazer? Ele deveria, sim, fazer o serviço extensivo De policial, dentro Da seguinte forma Botar a viatura no local extensivo Para que os condutores de veículos realmente Ovissem a viatura e diminuíssem a velocidade Com isso, ia o quê? Diminuir o acidente de trânsito Não o jeito que ele está fazendo Ele não está diminuindo o acidente de trânsito de coisa nenhuma Ele só está arrecadando dinheiro Isso é uma vergonha? Isso é uma vergonha? É?